E vejam pessoal, que se vocês colocarem esse cara aqui lá no servidor remoto, certo? Vamos acessar ele aqui. Vocês vão ver então que isso aqui vai funcionar perfeitamente. Enquanto ele está acessando o servidor remoto aqui, eu vou fazer o seguinte, vejo bem aqui, estou acessando, já vai acessar, fazia tempinho que a gente não acessava mais o servidor remoto, né? A gente está fazendo aqui tudo, ok, vejo que tem aqui o servidor rodando aqui para o MySQL ainda. Veja pessoal que há dias já estava rodando aqui, ele estava funcionando, deixa eu fechar esse workbank aqui, certo? Eu não tenho mais nada aberto aqui, então beleza, então olha só, tudo isso aqui já ensinei para vocês nas aulas anteriores, né? Então vamos voltar lá para o nosso carinha aqui, eu vou fazer o seguinte, só vamos compilar esse cara aqui, usar o build aqui. Ok, deu certo, vamos agora então copiar esse nosso server aqui, aqui ó, beleza, vamos copiar ele. Ah, assim que eu tinha mudado para 7 antes, né? Deixa eu apagar esse 7 aqui, porque é só 8 mesmo. Tinha renomeado ele, bom, vamos copiar esse cara aqui, colocamos lá no servidor, lá no Windows Server, vamos colar ele aqui dentro. E enquanto ele está copiando, já vamos vir para cá, no nosso filio, vejo que ele não está executando, né? Vamos lá no filio, no client no caso, vamos pegar então aqui o form2 aqui, que é o meu client. E esse cara aqui, então, vamos mudar aqui o driver aqui, vejo que ele está buscando em localhost, certo? Então não é localhost, vamos colocar aquele mesmo endereço IP do meu Windows Server que está lá na web. Vamos botar ele aqui. Ok, vejam que você, obviamente que você, ativando aqui, ele não vai rodar, certo? Porque ele não está executando lá no servidor. Vamos ir lá para o Windows Server, lá na web, vejo que ainda faltam 20 segundos para ele copiar aqui. Isso que é o interessante, pessoal, vejo que a gente está acessando um servidor que está lá na internet, sei lá onde que está na Amazon, poderia ser qualquer outro, né? Talvez na final desse curso ele ainda mostre alguma coisa com o Cloud da Microsoft, né? Vamos ver. Então aqui, aqui seria então, seria o que? Aqui então, personalizado, starter, né? Inicialização personalizada. Ok, vamos startar ele. Beleza? Veja que, obviamente, não está startado, né? Ele está aqui parado. Ainda está parado. Vamos tentar aqui de novo aqui, ó. Ainda está parado. Ok, agora sim, vamos ir lá e vamos inicializar o meu servidor. Vamos lá, vamos. Pá, meu servidor está rodando, certo? Vamos lá então agora. E vamos tentar aqui de novo. Pronto, já funcionou. Ou seja, pessoal, é só para vocês verem que mesmo a gente tendo feito um servidor com o Firemonkey, certo? Veja que isso aqui é um Firemonkey que nós criamos, certo? Isso aqui é um Firemonkey. Está funcionando perfeitamente. Está funcionando perfeitamente lá na Amazon, lá no nosso servidor Windows Server. Está certo? Que legal, hein? Olha o poder que vocês têm na mão de vocês, pessoal. Poder de realmente fazer chover. Um grande abraço, até mais e tchau.